Música 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 Neste mês de outubro o seminário de Fátima realiza mais uma edição da Romaria em honra a Nossa Senhora de Fátima. Mas nesta semana que antecede o início da novena de preparação à festa, a comunidade vai ter um momento muito especial. O dia de São Francisco, padroeiro dos animais, será lembrado e celebrado de uma forma muito especial. Na verdade vai ser no dia 4, é o dia que antecede o início da grande novena em preparação à Romaria. Então dia 4 é o dia de São Francisco. São Francisco é o padroeiro da natureza, o padroeiro dos animais. Ele demonstrou na sua vida esta sensibilidade com a natureza. Uma sensibilidade que hoje em dia todos nós desenvolvemos muito mais do que nos atras. Por isso dia 4, que é dia de São Francisco, uma quinta-feira, nós estamos promovendo lá na esplanada do santuário dois momentos de bênção dos animais. Das nove até as dez da manhã e das três da tarde até as quatro da tarde. Então quem tiver seu animalzinho de estimação, pode levar lá que nós os padres estaremos lá rezando e invocando a bênção de Deus sobre os animais por intercessão de São Francisco, que é exatamente o padroeiro dos animais. Então dia 4, quinta-feira, em dois horários. Das nove até as dez e das três da tarde até as quatro horas da tarde. Você que tem seu animalzinho de estimação, vá até as planadas do santuário e receba uma bênção especial. Tchau! 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 Tchau!